a cirurgia bariátrica, que está sendo promovido pelo grupo São Gabriel. Então é muito importante esse evento que está acontecendo. Quem está por lá é o André Santiago, que traz informações agora. André, muita gente acompanhando o evento. Explica aí pra gente. É isso mesmo, Jorge Brandão. Eu estou aqui ao vivo no Teatro Difusora. E quem está fazendo a abertura nesse momento é o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Oscar Barreto. Olha, Jorge, essa primeira jornada é a primeira de muitas em comemoração aos 25 anos do grupo São Gabriel. Muita gente participando dessa jornada que tem o objetivo de levar informações sobre a cirurgia bariátrica. O grupo São Gabriel, neste dia 25 de maio, realizando a iniciativa que tem a participação do cirurgião Oscar Barreto, referência nesse tipo de procedimento aqui em Caruaru e de uma equipe multidisciplinar em uma abordagem completa sobre cirurgia bariátrica e os cuidados sobre esse tema. O evento está começando nesse momento. A programação vai contar com a abertura oficial. E em seguida haverá participação de palestrantes, convidados. Isabel Dantas, endocrinologista, Lígia Lima e Tatiana Nunes, nutricionistas, Simone Menezes e Suzy Mota, psicólogas, Wagner Albuquerque, anestesista, Letícia Barreto, médica, que vai falar sobre os procedimentos endoscópicos para a bariátrica. Além da palestra, o evento vai contar com uma atração surpresa que vai garantir essa manhã repleta de aprendizado e interação. E para participar, os interessados levaram até a clínica São Gabriel, na rua São Gabriel, 897, Maurício de Nassau, em Caruaru, dois quilos de alimento e trocaram pelo ingresso, né? A troca também pôde ser feita aqui no local do evento, no auditório do Shopping Difusora. Olha, e a atração surpresa, eu vou dizer para você, viu, Jorge, já não é mais surpresa. É Jesse Equirino, viu? Jesse Equirino vai estar se apresentando aqui no Teatro do Difusora. A gente conta aqui com o cerimonial, né, da jornalista Carolina Miranda, fazendo a abertura do evento. E a gente vai acompanhar mais alguns momentos aqui. Essa é a primeira jornada de muitas em comemoração aos 25 anos do grupo São Gabriel. A apresentação agora dos palestrantes, né, estão sendo convidados ao palco aqui. E daqui a pouco a gente vai ter a palestra do doutor Oscar Barreto, falando sobre cirurgia bariátrica. Jorge Brandão, muita gente participando aqui no local do evento. Isso, André. No Teatro Difusora. Ao longo da nossa programação, André volta com informações dessa jornada que está acontecendo no Shopping Difusora, promovido pelo grupo São Gabriel. Valeu, André, pelas informações. Fiquem de olho na nossa programação que a gente ainda volta. Obrigado. Obrigado.